Fala galera, beleza? Esse é o seu canal Coisas de Eletricista e nesse vídeo vou compartilhar com vocês três tipos, três opções de emendas, de derivações feitas em condutores, suas aplicações, o porquê de cada emenda muito útil para o dia a dia do eletricista. Esse determinado circuito sai dali diretamente e percorre todas as caixas de passagem sem interrupção e daqui segue para os demais pontos. A primeira emenda de derivação que eu vou utilizar, que eu vou fazer, será a tradicional. Vou utilizar a fita isolante para fazer a isolação dessa emenda. Onde nessa emenda de derivação eu não vou realizar a interrupção dos condutores do circuito. No meu dia a dia eu evito o máximo de interromper esses condutores. O máximo possível que eu deixe esses condutores passarem ali, fazendo a alimentação de todos os pontos, passarem inteiros, sem interrupção, eu faço. Então, eu vou realizar aqui uma emenda de derivação, primeiramente, sem a interrupção desses condutores. O circuito está desenergizado, aqui eu vou realizar a decapagem do condutor. Utilizando aqui um decapador. Esse tipo de emenda tradicional, eu abro aqui e divido os condutores, dessa forma. Coloco aqui, ó, o meu condutor dentro desse orifício feito. Coloco aqui, ó, o meu condutor. Aqui eu fecho ela. E aqui agora eu vou torcendo essa conexão. Vou fazer um reforço com o alicate. E também dando um acabamento da conexão. Dessa forma a conexão, bem feita. Agora eu vou isolar com a fita isolante. Então, eu vou sempre iniciar aqui, ó, no próprio condutor. E vou seguindo aqui, sentido, a conexão. Isolação feita. Dê no mínimo aí, umas três voltas. E ida e volta com a fita isolante. No mínimo três, ou até você certificar que está corretamente isolado essa conexão. Agora, o segundo tipo de emenda de derivação, também é sem a interrupção dos condutores do circuito. Eu vou utilizar esse tipo de conector de derivação. Conector perfurante. Esse modelo de conector de derivação, ele é perfurante. Onde aqui entramos com o cabo de alimentação e o cabo que será feito a derivação. Esta parte perfurante que vai unir a conexão, vai fazer a conexão perfurando ali a isolação do cabo. Sem precisar decapar os condutores. Além disso, esse conector, ele já isola a conexão. Tem aqui o condutor de fase, do qual primeiramente eu vou fazer a emenda de derivação. Então, eu coloco esse condutor ali. Olha lá, ele tem dois orifícios para dois cabos. Agora, o segundo, esse cabo, eu vou entrar com ele ali, no segundo orifício. Dessa forma, sem passar para o lado de cá. Devo observar isso. Olha lá. Dessa forma, com o auxílio do alicate universal, eu vou pressionar essa base. Que vai perfurar e fazer a conexão dos condutores. Pressionei. A gente põe um pouco de força. E ele faz a perfuração unindo esses condutores internamente. Agora, eu vou pegar essa tampa de acabamento e proteção. Vou passar aqui por cima dos conectores. E está feita a conexão. Agora, aqui, eu vou derivar um condutor de neutro. Feita a conexão do condutor de neutro. Aqui, eu vou derivar um condutor de aterramento para essa conexão. Entro ali, com o condutor de aterramento de alimentação no conector. Agora, eu vou entrar aqui com o pedaço que eu vou derivar. Agora, aqui, eu vou fazer a conexão através da perfuração. Não precisa decapar, como vocês estão vendo. O conector perfura ali e faz a conexão. Faz a conexão dos condutores. E também isola essa conexão. Conexão feita. A terceira emenda de derivação será feita com o conector de borne automático. Utilizando esse tipo de conector, esse modelo de conector de derivação, eu vou precisar fazer a interrupção dos condutores. Interromper aqui o condutor de fase. Condutor de neutro. Condutor de aterramento. A ponta desses condutores. A ponta também do condutor, que será feita a derivação. Para alimentar o ponto elétrico. Eu tenho dois condutores de fase. E o que eu vou derivar? Para isso, eu levantei ali, ó, três pinos desse conector. Vou entrar aqui com o condutor de fase. E vou baixar a alavanca. Encaixa até o final. Baixo a alavanca. Vou levar o conector de fase, que eu vou alimentar o circuito. Encaixa até o final. E baixo a alavanca. Feita a conexão. Agora eu vou derivar o condutor de neutro. Aqui está o conector. Já levantei ali três bornes. Vou entrar aqui com o condutor neutro do circuito de alimentação até o final. E baixo a alavanca. Travou. Ainda o condutor de neutro do circuito de alimentação, do qual eu fiz a interrupção. Até o final, do baixo a alavanca. Aqui é o condutor de neutro, do qual eu vou alimentar o ponto elétrico. Vou entrar lá, até o final, terceiro borne ali, e vou baixar a alavanca. A conexão fica bem firme. E feita a derivação do condutor de neutro nesse ponto. Agora com o condutor de aterramento, que vai alimentar esse ponto. Vai ser feita a derivação. Prontinho. Fase, neutro e aterramento. Feita a derivação com o conector de borne. Três opções para você usar no seu dia a dia. Nessa primeira opção, eu fiz a emenda de derivação tradicional. Isolei com o fio de isolante. Fiz sem a interrupção do cabo. Nessa segunda, utilizei aqui conectores perfurantes. Também não precisei interromper os condutores do circuito. E o próprio conector já faz a isolação na conexão. E aqui nesse terceiro caso, eu utilizei um conector de derivação de borne automático. Um ótimo conector. Mas, para utilizar esse conector, você precisa fazer a interrupção dos condutores de alimentação. Minhas conexões de derivação preferidas, como eu disse no início. Eu faço o máximo possível para não interromper os condutores do circuito. Então, eu utilizo aí sempre a emenda tradicional. Emenda de derivação tradicional e isola com o fio de isolante. Caso eu precise fazer a interrupção dos condutores, eu já gosto de utilizar esse tipo de conector. Terceira opção. Qual a emenda que você mais utiliza no seu dia a dia como eletricista? Responda deixando aqui embaixo nos comentários. Galera, espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha servido. Se te ajudou, não vá embora sem deixar o seu like não. Deixe o seu joinha. Curte o vídeo aí para nos ajudar. Caso seja novo por aqui, faça sua inscrição no canal. Inscreva-se. E ative o sininho de notificações de vídeos novos. Galera, tamo junto aí. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!